Para continuar com música, a gente chama o grupo Canção, nossa canção music, é o Matheus. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Fala um pouquinho desse grupo, o que é que vocês tocam, onde vocês tocam. Bom, esse grupo surgiu aí aproximadamente há dois anos. Nós, tanto eu quanto o João Araújo, a gente já tocava, nós tocamos aliás, na igreja, na nossa paróquia, no bairro Santo Antônio. E daí um colega foi casar e pediu que a gente fizesse esse trabalho na igreja e na festa também. Então, foi novidade para a gente e a gente começou, deu início a essa jornada. Estamos aí. Eu estou percebendo que ele gosta mesmo de falar, mas sabia que eu fui para cantar, viu? Então vamos lá. Com certeza. Por favor, Maestro João Araújo, assume seu posto. Você me vira a cabeça, me vira do sério. Você me vira do sério. Eu sempre estou preso em teu celular azul, é só você chamar e eu vou. Por que você me diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me gozar como você. Só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor, um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você. Mas tem que ter alguém que vive sempre a seu dispor, um segundo de amor. Você não me quer de verdade, por quando eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo os meus passos, eu sempre estou preso em teu celular azul. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. Eu vivo seguindo os meus passos, é só você chamar e eu vou. O samba canção virou meio que rock em ouro